Seja bem-vindo a New Drones Queridos amigos e clientes da New Drones Nós temos o carregador específico para carregar a bateria do seu DJI Air 3 Ele tem o Mini 3, Mini 4, Mini 2, Avata Tá galera, olha só Então A velocidade de carga do nosso carregador Aqui está o carregador Prestem bem atenção na velocidade de carga Que agora eu vou trocar de carregador E eu vou colocar um carregador falsificado Só para que vocês notem a diferença Vamos lá Esse é o original E agora eu vou passar para o carregador falsificado Então notem a diferença na velocidade de carga E verificando, olha, esse carregador é falso E aqui está escrito 65 watts Então a gente sabe que não é real Então sempre procurem carregadores originais Que foram testados para o seu equipamento Para evitar qualquer tipo de problema E para que você tenha a carga do seu equipamento Na velocidade correta E aí E aí